Querido irmão, querida irmã, querida irmã, estamos ainda assinalados pelos tempos das alegrias da Páscoa. Estou aqui para a nossa leitura orante, usual em todos os domingos, desta vez é para o segundo domingo da Páscoa, dia 28 de abril, desculpe-me. E a palavra proposta, a palavra do Evangelho que a Igreja propõe para os seus filhos é o capítulo 20 de João, versículos 19 a 31. Como sempre, a primeira parte é para a leitura, a segunda parte é para a oração. Vamos à leitura. A tarde deste mesmo dia, o primeiro da semana, estando ainda fechadas as portas onde se achavam os discípulos, por medo dos judeus, Jesus veio e, pondo-se no meio deles, lhes disse, A paz esteja convosco. Tendo dito isto, mostrou-lhes as mãos e o lado. Os discípulos, então, ficaram cheios de alegria por verem o Senhor. E ele lhes disse de novo, A paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. Dizendo isto, soprou sobre eles e lhes disse, Recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoardes os pecados ser-lhes-ão perdoados, aqueles aos quais retiverdes ser-lhes-ão retidos. Um dos doze, Tomé, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Os outros discípulos, então, lhe disseram, Vimos o Senhor. Mas ele lhes disse, Se eu não vir em suas mãos o lugar dos cravos, e se não puser o meu dedo no lugar dos cravos, e minha mão no seu lado, não crerei. Oito dias depois, achavam-se os discípulos, de novo dentro de casa, e Tomé com eles. Jesus veio, estando as portas fechadas, pôs-se no meio deles e disse, A paz esteja convosco. Depois disse a Tomé, Põe teu dedo aqui e vê minhas mãos, estende tua mão e põe-na no meu lado, e não sejas incrédulo, mas crê. Respondeu-lhe Tomé, Meu Senhor e meu Deus. Jesus lhe disse, Porque viste, creste? Felizes os que não viram e creram. Jesus fez ainda diante de seus discípulos muitos outros sinais que não se acham escritos neste livro. Estes, porém, foram escritos para crer-lhes que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Esta é a palavra, meu irmão, minha irmã, para este segundo domingo da Páscoa. Gostaria, no momento explicativo, de começar pelo fim, pelos versículos 30 e 31. Jesus fez ainda, diante dos seus discípulos, muitos outros sinais que não se acham escritos aqui. estes, porém, foram escritos para crer-lhes que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, nele, tenhais a vida. O evangelista está a dizer por que é que escreveu estes sinais. não é para dar espetáculos acerca de Jesus Cristo, acerca da pessoa de Jesus e de suas realizações prodigiosas, antes da paixão, morte e ressurreição, e também depois. Não é o poder de realizar milagres que aproxima alguém de Deus. Não é o poder de Deus de realizar milagres através de Jesus Cristo que revela a sua potência. Não é este o modo escolhido pelo Senhor. Ele quer ser reconhecido por seu amor, por sua bondade, por sua benevolência amorosa. os sinais ainda são sinais vivos, símbolos verazes, verdadeiros, mas eles não apontam para a totalidade. A totalidade é muito mais larga e de um alcance muito mais amplo. Mas este é um sinal e nós vamos observá-lo, rele-lo. A tarde deste primeiro dia, o primeiro, que é o primeiro da semana, no domingo passado, lemos que na tarde deste dia, que na manhã daquele dia, logo cedo, pela madrugada, Maria Madalena foi até o túmulo e encontrou a a pedra deslocada, aquela que tapava a urna na qual Jesus seu corpo fora colocado. Foram até lá dois discípulos, viram, estava vazio, retornaram. Na tarde deste mesmo dia, agora é a tarde, Jesus se colocou em meio a eles, na casa onde estavam. tinham medo, as portas estavam fechadas. Que medo é? Não era tanto perseguição, ameaça, era o medo de serem ridicularizados. Os discípulos pensavam em Jesus, grande, poderoso e vencedor. e o Messias assentido pelos discípulos e pelas multidões atravessar as piores humilhações que alguém poderia pensar. Logo, ele que se dizia Messias ou que diziam que era o Salvador era um motivo de muita pilhéria, muita chacota. Isolaram-se. Na realidade, é isso. Os discípulos isolaram-se. Tomé não estava lá. Quase sempre é tido como alguém quando se quer reportar a alguém descrente, se compara a Tomé, na realidade ele não tinha medo dos judeus. Nem tudo é negativo neste discípulo, neste apóstolo. E ele não se envergonhava, expunha-se. era corajoso, mas ainda não é tudo. Todavia, deixemos Tomé para depois, observemos, Jesus colocou-se no meio deles, daqueles temerosos que tinham fracassado na realidade também eles, tinham se acovardado. Jesus ficou só, ficara só. A paz esteja convosco, soprou sobre eles. Este verbo é muito raro, soprar. Na Bíblia é usado três vezes. Uma primeira vez na criação, Deus soprou seu hálito de vida sobre aquele homem modelado do barro e ele passou a ser tornou-se um ser vivente. A segunda vez está em Ezequiel 37, monto de ossos ressequidos, calcificados e o sopro do Espírito envolveu de carne aqueles ossos para ilustrar o povo de Israel que fora renascido desde o exílio por força do Espírito de Deus e agora é o Filho de Deus ressuscitado que comunica o seu Espírito nas três vezes que o verbo é usado algo de muito grande acontece a criação na primeira vez um novo povo renasce dos escombros na segunda vez Ezequiel 37 e agora o povo definitivo de Deus que acolhe e que é visitado pelo ressuscitado pois bem como o Pai me enviou também eu vos envio mostrou-lhes a mão e o lado as mãos e o lado não é mostrar as feridas de quem for acravejado pelos traços da crucifixão e o lado aberto é mostrar quanto ele amara o seu povo e os seus as mãos são símbolo das ações do que alguém faz no antigo testamento se falava da mão de Deus que abençoava que libertava o seu povo que freava a potência dos inimigos e esses discípulos são enviados a levar aquelas mãos e aquele lado aberto do qual jorrou sangue e água símbolo do amor que perdoa e que reconcilia da vida nova são eles enviados para uma nova realidade ainda que não obstante tenham sido eles temerosos os discípulos mas o encontro com o ressuscitado os transfigura transforma-os e de temerosos para intrépidos anunciadores da paz e do perdão de Deus para Tomé o que fica é um exemplo Tomé o evangelho de João foi escrito lá por 95 depois de Cristo felizes os que creem sem ter visto é uma mensagem para os leitores do evangelista eles não viram todos aqueles acontecimentos narrados pelo evangelista mas são convidados a crer no que está escrito pois o testemunho é verdadeiro e Deus gostaria que os seus leitores participassem da vitória do ressuscitado que os seus são convidados Meu irmão, minha irmã, agora sim para a leitura orante da palavra deste segundo domingo da Páscoa. E o texto é João capítulo 20, 19 a 31, há pouco foi explicado. Para orar com o texto, predisponhamos, é necessário que assim o façamos, para superar tendências à distração, à desconcentração. Então, voltemos nossa capacidade de compreensão, a inteligência e os afetos, a nossa interioridade, na sua inteireza, para este momento. Comecemos a partir de nós, olhando para dentro de nós, se dá para falar assim. Feche seus olhos, respire profundamente uma vez, tentando sentir o ar a atravessar suas vias aéreas. As narinas, a garganta, traqueia, chega aos pulmões. Sinta os pulmões cheios de ar. Sinta, mantendo-se com os olhos fechados, concentrado, concentrada. Tente sentir o coração que bate, o sangue que desde o coração parte. É uma bomba que movimenta, que impulsiona pelas vias, pelas vias sanguíneas, artérias. Chega até o coração novamente. É um dinamismo, um movimento constante. Desde o dia em que o coração começou a bater pela primeira vez. Ainda não cessou. Tudo é uma maravilha. Desde dentro desta maravilha que sou. Vamos pedir que o Espírito Santo, que vive em nós, que optou fazer de nós um lugar seu, o lugar do Espírito de Deus. Peçamos que Ele venha nos iluminar, que venha ajudar a amar a palavra, a acolher a mensagem, a acolher a pessoa de Jesus. Vinde, Espírito Santo, enchei os nossos corações da vossa luz, da vossa graça, do vosso encanto. Fazei-nos dóceis à palavra do Evangelho. Fazei-nos dóceis à voz do Senhor. Fazei-nos receptivos e sensíveis à pessoa de Jesus Cristo, Ele ressuscitado, que quer viver, mover-nos, inspirar-nos, salvar-nos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Vamos ao terceiro passo. Vamos imaginar as cenas, eu e você. Tentemos imaginar uma casa, a que é grande, espaçosa talvez, era um bom número de discípulos. Tudo está fechado, sabe-se que tem gente que entra e que sai, mas as janelas fechadas, nenhuma luz, não querem ser lembrados como amigos, próximos àquele que diziam ser o Messias. agora riem-se deles. Estão envergonhados, talvez nem saúdem nem os vizinhos. sentem-se humilhados, sentem-se humilhados, derrotados, fracassados. fecham-se humilhados, fecham-se humilhados, talvez lá dentro de casa gesticulem, perguntem-se, não sabem responder, as respostas são impacientes. Amargurados e tristes é assim o ambiente. E o Senhor se põe no meio deles. Nenhuma porta se abriu, nenhuma janela, nenhum espaço se alargou e é hilo lá. Já não depende de janelas e portas e espaços e barreiras. Sua vida é de uma outra realidade. Mas Ele olha para eles, a paz esteja convosco. Vamos imaginá-los perplexos. Talvez estejam a observar-se, se estão acordados. A alegria confere brilho aos seus olhares. Perguntam, surpreendem-se. E o Senhor, outra vez, a paz esteja convosco e está a mostrar a mão, as mãos, não mãos feridas, com os sinais, sim, da cruz, mas faz-lhes lembrar tanta bondade, tantos gestos e a ações de compaixão solidária com aquelas mãos. Quanta bondade de Deus aquelas mãos irradiaram. O lado aberto está aberto. Não é apenas uma parte cicatrizada. Ele está querendo que os discípulos percebam a vida, ela procede de decisões como estas. Viver para quem se ama. Dar a vida por aqueles que Deus ama. E depois, como o Pai me enviou, eu também vos envio. Isto o Senhor está lhes dizer. Tinham discutido, estavam amargurados, tensos, desacreditados e envergonhados. Agora ouvem, como o Pai me enviou, eu também vos envio. Vão e levem aos outros, pelo mundo afora, onde forem, façam o que estas mãos fizeram. E deixem de orar desde do interior de si próprios, como aqui este peito aberto fez. A bondade que procede de Deus. E eles se olham, entreolham, falta um. Um belo dia aparece. Lá está novamente. Lá estão eles novamente. e Tomé, que não estivera, ele não tinha medo, ele enfrentara a vergonha, ele era ousado, embora parecia incrédulo. Eu não acredito. Vamos tentar ouvir Tomé repetir, eu não acredito. O critério de verdade para mim é a minha própria lógica. Talvez Tomé esteja a repetir, vocês estão delirando. e lá está ele corajoso, mas também sem disposições a crer que Deus é maior do que suas próprias lógicas. E o Senhor, novamente lá, tente observá-lo. a paz esteja convosco. A paz esteja convosco. E agora, veja, o Senhor é Tomé. Põe tua mão aqui. Queres provas e certezas, Tomé? Sê fiel. Procura crer. Tente observar, Tomé. Tente observar que Deus age até mesmo lá onde as nossas percepções não alcançam. Eis Tomé. E agora ponhamos-nos lá. Naquele ambiente, e o Senhor a dizer para mim, para você, vamos juntos lá. Também nós temos nossas vergonhas, nossas tibiezas e timidezas. Aceitamos dizer que cremos no Senhor, mas temos dúvidas em mostrar a todos que cremos. E o Senhor está a olhar, mostrar a mim e a você, suas mãos, seu lado aberto e dizer eu também te envio. E o Senhor espera a minha resposta. Talvez diga a mim o que disse a Tomé. É. Procura crer. Tenha fé. Não multiplique as dúvidas. Aceite que Deus age até mesmo quando não o percebemos. E o Senhor está a dizer isso a mim. Mas, mesmo que tenhamos tantas insuficiências, podemos repetir ver como oração nossa o que disse Tomé. Tomé, meu Senhor e meu Deus. Tente observar o alcance destas frases. e diz, meu Senhor, meu Deus. Tomé falou desde o fundo de sua própria interioridade, duvidosa, empobrecida, mas verás. fale o mesmo. Falemos o mesmo, eu e você. É a hora da nossa oração. Podemos repetir devagar e observar quão grande é o alcance destas palavras. Meu Senhor e meu Deus.